Ó, fui desafiado pelo Ricardinho a vestir esse macacão. Será que eu consigo? O problema não é vestir o macacão, é depois eu pilotar essa moto aqui. Tô com a voltinha na moto. Vai deixar eu dar a volta também ou não? Eu tenho, eu tenho. Você vai entrar no macacão primeiro, né? Porque carta eu tenho, só não tenho a moto. Vamos lá colocar aí, então, esse... Esse trem. É tipo roupa de astronauta isso aqui, hein? Peraí. Caiu. Ele saiu. Agora, se o cara cair numa dessa, a gente não torce pra cair, né? Mas, se o cara cair, a gente protege, hein? Protor de coluna. Olha. Onde tá o bagulho aqui? Aí, cara. Se o cara pisar no banheiro, tá rascado, né? Não dá? Não vai, tem que rascar tudo. Tem que pôr uma mangueirinha aqui, né, pá? Tá apertando meus ovos, mano. Quando eu diga aí, tá bota e tudo, hein? Deixa eu te dar uma corrida. Estou pronto para pilotar. Olha a camiseta. Ai. Depois desse perrengue, deixa eu... Tô uma mágoinha. Cansei. Tchau.